Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdemir Júnior e mais um vídeo. Pessoal, peguei essa caixinha aqui, ó, a cliente nossa, a senhora Maria, trouxe essa caixinha pra gente, ó, desse modelo, com o seguinte defeito, a caixinha não ligava, tá? Aí, ó, é só tirar os parafusos daqui dela em volta, ó, você consegue tirar. E depois você tira aqui, ó, essas pecinhas aqui, ó, beleza? Os botões, esse daqui e esse outro aqui, beleza? E aí você já tem acesso aqui à placa, ó, já como eu já tenho aqui. Primeiro teste que a gente faz é o seguinte, esse é o primeiro teste. Pediu pra consertar aquela panelinha ali? Ó, o primeiro teste é o seguinte, a gente testa primeiro a voltagem aqui do carregador, beleza? Beleza? Isso aqui é um carregador de 9 volts, 1.5 ampere. Aí o que você vai fazer? Você vai testar primeiramente aqui, ó, beleza? Você vai testar no multímetro, aqui, ó, volts, corrente, contínua, vai botar na escala de 20. Bota na escala de 20, vai ter que bater aqui a voltagem correspondente, que é 9 volts. No meu caso aqui, bateu 9 volts, então significa que o carregador está bom. Em seguida, eu fui testar o conector. Aí como é que você vai testar o conector? Você vai virar a placa aqui, ó, vai virar a placa aqui e vai testar, beleza? Ó, tem três pontinhos aqui, ó, 1, 2, 3. Aí, ó, o positivo fica no lado esquerdo e o negativo no lado direito, como mostro aqui na imagem pra vocês, ó. Beleza? Aí depois que você faz isso, aí o que você vai fazer? Tem que bater a voltagem aqui também correspondente. E eu verifiquei que o conector está ruim. Então, como eu estou sem o conector, o que é que eu vou fazer aqui pra agilizar? Fiz a solda aqui, ó. Cortei a pontinha do conector. Cortei a pontinha do conector. Fiz um nó aqui, ó, pra não... Na hora que for aqui, ó, o cliente não puxar e acabar arrebentando. E faço a solda aqui normal. Quando eu ligo aqui na energia, ele acende aqui, ó, correspondendo que está carregando. Beleza? Fazendo isso, resolvido o problema. Agora só vou montar e fazer mais um cliente feliz aqui. A senhora Maria Sena. Beleza, galera? Então, vocês estão gostando dos vídeos? Já clica, compartilha, se inscreva no canal. Dúvidas? Deixa nos comentários. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Aí queimou a placa.